No vídeo, eu já ia falar na aula, é o costume, no vídeo passado, a gente ensinou como você faz para trabalhar de casa e fazer vídeos ao vivo com seus alunos, com seus clientes, com seus funcionários, com quem você quiser, com seus colegas de trabalho, usando daily.co. Então, no vídeo passado, eu criei essa conta de testdailydbl.daily.co. Você pode dar o nome que você quiser aqui na frente, certo? Você pode dar o nome da sua empresa, o nome da sua escola, da sua universidade, o que você quiser, .daily.co. E dentro dele, a gente mostrou no vídeo anterior, você pode criar várias salas, clicando aqui em Create Room. Aqui eu criei uma sala, chamada Sala 1, e é esse endereço aqui que eu vou acessar ali no celular, certo? Se fosse outras pessoas que eu convidasse, para convidar essas outras pessoas, basta clicar em Copy, Invite Link, que ele copia para a transferência do seu computador, esse link aqui que eu marquei. E aí você distribui via WhatsApp, via Telegram, via e-mail, onde você queira. Você compartilha e avisa o pessoal, dia tal, hora tal, eu vou estar nesse endereço aqui. E aí as pessoas vão entrando, elas não precisam ter conta no daily.co, apenas você. Muito bacana, né? Então vamos lá. Vamos pegar, então, e entrar nessa sala, né? A gente vai entrar nessa sala, tanto no computador, como host, e lá no celular, como uma pessoa convidada, certo? Aqui eu estou logado, vocês estão vendo que eu tenho a conta, tá vendo? É o My Account, tá vendo? Aqui, legal. E lá no celular eu não estou logado, tá vendo? Aqui eu vou abrir um menu ali, ó. Eu teria que logar, clicar em Login. Eu não estou logado. Aqui é uma pessoa, tipo um convidado, certo? Então o que eu vou fazer? Se eu vou, é... Supor, né? Vamos simular que você copiou isso aqui e mandou para o WhatsApp dessa pessoa que está no celular aqui, esse endereço. E aí a pessoa vai clicar no link. Eu vou fazer o quê? Eu posso copiar o link e mandar para o WhatsApp, mas no caso aqui, eu vou digitar no meu celular teste daily, dbl.daily.co.com.br sala 1, para poder entrar nessa sala. Aqui, como host, eu já vou entrar na sala, ó. Vou clicar em Join Call. E aí clica no primeiro botão. São dois cliques. Um no link e outro no primeiro botão. Se juntar a reunião no seu computador. E as pessoas que você convidar também têm que ser instruídas, né? Ensinadas a clicar nesse primeiro link, certo? Então eu estou entrando aqui como host. Legal. Eu estou com a câmera desligada ainda, está vendo? Está vermelha lá. Mas já, já eu vou ligar. E lá no celular, eu tenho que colocar esse link, ó. Teste daily, dbl.daily.co.com.br sala 1. Então vamos digitar. Aqui eu não estou logado, ó. No celular, está vendo? Login. Eu teria que fazer o login. Mas no caso, se eu fosse host, não vou ser host, eu vou ser o quê? Um participante apenas. Uma pessoa que participou dessa reunião, mas não é o host, não é o anfitrião. Então ela tem que vir aqui em cima e digitar aquele endereço ali. Então a pessoa lá no celular, clica em ir, para ela entrar na sua sala. Então aqui é como se eu fosse à direita no celular, né? Aqui, um participante. Está vendo? Ela vê essa tela. O que ela tem que fazer? Você ensina, ó. Pessoal, depois de você clicar no link, clica no botão verde, o primeiro, Join Meeting. Acabou. Só isso. A pessoa não precisa instalar nada, a pessoa não precisa fazer nada no computador e no celular dela. Clica então em Join Meeting. Conectando. Aí, ó. Isso você tem que ensinar para as pessoas também. Que quando elas entrarem na sua reunião, elas têm que clicar em permitir, para que o celular dela, no caso aqui é um celular, se for no computador a mesma coisa, ele tem que, ela tem que dar permissão para o daily poder acessar a câmera e o microfone do computador do celular. Então ela tem que clicar em permitir. Pronto. Cliquei em permitir. Beleza? Aqui ela pode pegar e desligar o áudio. No caso, ela liga. E agora eu desliguei. Desliguei. Por isso está aparecendo ali. Câmera e o microfone estão desligados. Da pessoa que está nesse celular aqui. E aí, se a pessoa não quer ficar até o final da reunião, ela clica naquele link ali, ó. Nesse vermelho aqui. Sai da sua reunião. E fica você e as outras pessoas na reunião. Se ela quiser, ela pode também clicar no chat. Naquele balãozinho ali. E digitar no celular ou no computador dela, uma mensagem qualquer. Ó, estou digitando lá. Uma mensagem. Qualquer. Do enter. Mandou já a mensagem para as pessoas. No computador, eu clico aqui. Está vendo que alguém começou um chat. Aí, clica em chat. A celular, ela pode voltar, né? Desligar aqui. Fechar esse xizinho aqui, ó. Esse xizinho. Cadê? Cadê? Esse aqui. Eu vou clicar no celular. Para voltar a ver a tela, né? E eu que estou aqui, vi isso. Opa, alguém conversou comigo. Deixa eu ver o que é. É em chat. E aí, eu vejo. Ah, um convidado. Uma pessoa que não tem conta. Escreveu uma mensagem qualquer. E aí, eu posso responder. No caso aqui, eu tenho que clicar nesse botão. Bom. Pronto. Aí, enviei. Lá, vi o balãozinho agora. Lá no celular. Então, fica isso, né? O chat. Se ela quiser. Ela viu a resposta. Oi. Eu posso clicar em stop. Para parar o compartilhamento aqui embaixo. Ou clicar em parar ali em cima. Tanto faz. Em leave para finalizar. Eu finalizei a reunião. E aí, já aparece lá para a pessoa. Que acabou, né? Que a câmera está desligada e tal. Não tem mais nada. Pode clicar naquele botão vermelho para sair também. E aí, ela sai também. Sabe? E aqui, voltamos então. Aí, ele fala o resumo da reunião. Quanto tempo demorou. Tinha duas pessoas agora. Duas pessoas. Eu e mais alguém. E aí, eu fecho isso aqui. E para finalizar. Vamos mostrar nesse vídeo. Além de como, né? Você já sabe como é que faz. Como é que usa, né? O daily.co. Se você gravou a reunião. Ele gera o download no final. Quando você para a reunião e sai. Ele gera esse download. Como é que a gente faz a conversão? Por exemplo, usando esse site. Esse site chama-se Cloud Convert. É muito simples. Você clica aqui em converter disso aqui. Desse formato para esse. Aí, você clica. E escolhe. Bem, eu quero converter. Um formato de vídeo. Certo? Que é. Opa. Vídeo. E aí, você procura aqui o vídeo. Esse formato. WebM. Que é a extensão do vídeo. Que foi gravado. Pelo daily. Clica no WebM. Então, converter de WebM. Para. MP4. Tem todos esses formatos. Mas, eu prefiro o MP4. Porque a maioria das pessoas. Conhece o MP4. Consegue abrir o MP4. Beleza? Próximo passo. Escolher o arquivo. Aí, você clica aqui. Em escolher o arquivo. Então, já escolhi o arquivo. Então, ele vai converter esse arquivo aqui. Que foi gravado dia 18 de março de 2020. 17, 41 e 43 segundos. Para MP4. Entendu? E aí, você clica em converter. Espera. Wait. Esperando. É claro. E como é um vídeo pequeno. Que foi um teste que a gente fez no Itliton. É rápido. Se for um vídeo. Ah, uma aula de meia hora. Uma hora. Vai demorar essa conversão. Então, você pode, de repente, querer usar. Algum software pago. Que você tenha. Bem. Enquanto esse cara aqui. O Cloud Convert. Aqui, convertendo. Se ele demorar demais. Você pode tentar. Outros. Programas. Então, vamos pegar. Por exemplo. Esse aqui. Media.io. Convert. E aí, eu já caí na página dele. Já. Vou colocar o link aí embaixo. Para vocês também. Então, vamos lá. Primeiro passo. É você pega. Arrasta. Para cá. O arquivo. Ou você clica no mais. E aí, procura aí no seu computador. Pronto. Aí, ele quer saber. Esse aqui. Quer mostrar notificações? Não. Você pode bloquear. Não precisa permitir. Não. Pode bloquear. Aí, aqui. Ele vai converter o meu arquivo. Para MP4. Isso é mais rápido. Porque é uma página que já cai direto desse formato. Para esse formato. Então, conversou. Direto desse formato. E aí. Me notifique. Me avise quando acabar. Eu posso marcar aqui. Botar um e-mail. Pá, pá, pá. Ou não. Fica. Fecha isso aqui. Não notifica. E manda converter direto. São dois megas. Esse arquivo pequeno. Para MP4. Vamos ver. Então, enquanto aqui na outra aba. Está convertendo ainda. Olha. Já converteu. Olha. Foi só falar mal do Cloud Convert. Agora o Convert. Aqui. Está convertendo. Aqui. Pronto. Está vendo? Ele já fez a conversão. Foi muito rápido. Mais rápido que esse outro aqui. Do. Tal do Cloud Convert. E aí. Eu pego. Clico em Download. Ou Download. Se for mais de um arquivo. Então, vou clicar em Download. Por favor. Espere um segundo. Está aqui. Está sendo feito o download dele aqui embaixo. Você viu que ele cresceu. Ele vai ser um arquivo de 10 MB. Era 2. Virou 10 MB. Então, realmente. O formato WebM. Ele é bem mais compacto. Do que o MP4. Então, está sendo feito o download aqui. Enquanto ele faz o download aqui. Vamos ver aqui o vídeo que foi. Aqui. Ele está tocando. Aquele vídeo lá. Ah, não. Não está não. Vou dar play nele. Eu vou desligar o audio. Para não atrapalhar aqui. 3 segundos. 3 segundos. Ele está tocando. Estou avançando. Para ver se ele gravou. Ah, gravou. Está vendo? A reunião todinha. Esse Cloud Convert. Demora, mas ele converte. Está aqui. Só que aí. Depois que ele converteu. Você tem que lembrar de clicar em download aqui. Não vai clicar em close não. Clica em download. Para você fazer o download. Daqui do Cloud Convert. A gente foi converter pelo outro. Que é o. Tal de. Da One Share. Online Uniconverter. Ele já fez o download aqui. Só que aqui. Ele já fez o download. Porque eu cliquei em download. E agora quando eu clico. Ele está abrindo a MP4. Ele vai abrir. Como eu estou no Mac. Ele vai abrir no Quick Time. Deixa eu jogar ele aqui na tela. Para vocês. Que ele está abrindo no outro computador. Pronto. No outro monitor. Aí. Pronto. Então. Tudo realmente que a gente estava ali. Gravando. Ele foi. Colocando. Dentro desse arquivo. Ó. E aí eu desliguei depois a câmera. Teve uma hora que eu desliguei a câmera. Beleza. Então. Fica a seu critério. Certo. Ou você usa o Cloud Convert. Ou. Eu vou até fechar essa tela aqui. Close. Ou você usa ele. Ou usa. Esse cara aqui. O Online Uniconverter. Tem vários. Certo. Disponíveis na internet. E também. Se você tiver algum software pago. Que você já tem no seu computador. Você pode usar também. Para converter. Formato WebM. Um vídeo nesse formato. Para um vídeo no formato MP4. Lembrando que. O Daily. É esse cara aqui. Só grava no formato. WebM. Localmente no seu computador. De forma gratuita. Legal. Então é isso. Com isso a gente finalizou essa demonstração aqui. E agora você sabe usar o Daily. E aproveite nesse período de coronavírus. E até depois. Para usar em reuniões. Implantar o teletrabalho de repente na sua empresa. Ou na sua. Implantar aulas online. Na sua escola. Na sua universidade. Porque é gratuito. Como você viu. E dá para colocar até 50 pessoas. Então se a turma não for muito grande. Você pode colocar essas pessoas todas. Até 50. Ao mesmo tempo na sala. Falou? Não esquece. Clica no like. Curte o vídeo. Compartilha. E marca as pessoas aqui. Para elas virem assistir. Porque assim. Mais e mais pessoas vão poder usar. Essa solução muito bacana. Que é o Daily.co. Fique com Deus. Fique com saúde. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.